Fala guerreiros! Trazendo pra vocês mais uma exploração. Pessoal, hoje está eu e o Tiago aqui, né Tiago? É isso aí galera! Viemos conhecer uma casa que uma inscrita mandou pra gente. Já tem uma semana e meia mais ou menos que ela mandou essa casa pra gente. E hoje a gente veio conhecer. Só que a gente vai conversar com os vizinhos que tem aqui na estrada. Continuando a estrada ali, tem uns vizinhos ali pra baixo que a gente já escutou cachorro latino. E a gente vai conversar com eles pra confirmar realmente a história que ela não passou, né Tiago? É isso aí, vamos descobrir certinho a história, né? Então eu não vou contar pra vocês a história que foi passada pra gente. Porque realmente a gente vai investigar pra ver se realmente é verídico o que ela passou pra gente. Hoje a gente tá aqui pra conhecer, fazer a exploração. E após a confirmação do que foi passada pra gente, a gente volta à noite fazer a investigação se vocês quiserem, né Tiago? É isso aí, aí a gente conta tudo certinho que a gente descobriu. Isso mesmo. Pessoal, antes de tudo, tem algumas unidades ainda do boné. Se você quiser, chama aqui nesse Instagram. Esse Instagram aqui é somente pra venda do boné, tá bom? Então, bora pra mais essa investigação. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar. E bora pra mais essa aventura! Ó, Tiago, aqui ó, provavelmente era a garagem, ó. Isso, ó, pessoal, o mato aqui, ó. Tem um poste ali, poste. Não cabiam os par de carro aqui, ó. Hã? Cabia os par de carro. Tá isso. Toma cuidado que deve ter aranha, Miguel. Olha a parede dessa casa. Tá muito tempo, meu Tiago, agora. Muito tempo. Ó, aqui pelo jeito devia ser algum banheiro. Mas tá cheio de dedo de aranha. Mas tem bicho aqui, ó. Por quê? Porque isso tem mexendo. Isso aqui é cobra? Vamos ver. Ó, Tiago, aqui tem uma cerquinha. E aqui tem um pranque, uma churrasqueira. Onde? Ó, o tanque. O tanque. Tem uma churrasqueira ali. Tem uma churrasqueira ali, pessoal. Tem uma porta aqui. E vamos entrar por aquela lá que tá aberta, né? Isso. Ó, isso aqui é varal, ó. É mesmo, Luiz. Toma cuidado aí, você falou que tem bicho aí. Eu chutei e não escutei nada, mas vai que tem uma cobra aí. Pode ser a aranha andando e figurando. Pode ser. Ó. O caso aqui é sinistro, hein, véi? Uhum. Pessoal, a gente não vai contar o que a escrita falou pra gente, porque realmente a gente vai investigar pra ver se é verdade, né, Tiago? Isso, porque ela falou que foi passado pra ela também, né, Thaís? E a gente gosta de trazer certeza aqui pra vocês. Isso. O que é isso aqui, Thaís? Cocô de vaca. Com licença. Me dê licença. Cheirou ruim. Nossa, Thaís, tem um cacho de marimbondo enorme. Não lumei, não. É, olha, marimbondo. Tá carregado de marimbondo. Tá sentindo esse cheiro? Tô. Que fedor é esse, cara? Aqui deve ser uma cozinha, Thaís? Eu acho que aqui era a sala, né, porque tem nada bem, provavelmente na outra parte. Deixa eu sair daqui, galera. Olha essa parede, cara. O que é aí, Thaís? Eu acho que é um quarto. Acho que é um quarto aqui, ó. Ó a vista daqui, ó. Ó, e essas madeiras já caem, tá, Thaís? Tá. Ó, e tem marimbondo ali em cima, cara. Ó, Thiago, ali, ó, que tem uma casa, ó, que dá pra ver o telhadinho dele. Que a gente vai lá. Que a gente vai ali pra conversar. Isso. E essas paredes, Thiago, dessa cor? Então, olha aqui. Tá buscado. Uhum. Quarto de criança, né? Quarto de criança. Tem um escrito aqui, ó, LOL. Tá nessa porta que não tem nada, Thaís? LOL. Não. Casa lá, é meia laranja com a porta verde. Salmança. Aí é o banheiro? É. Nossa, né, ia destino. Tomar cuidado, porque tudo que eu vi tá cheio de marimbondo aqui, hein, cara. Deus me abenço. Galera, ó, o vaso, a pilha. Mas não tem nada. Não? Tá ali. Imagina se eu te dar uma mãe. Nossa, não me morda, ele precisa de saco lá com a amarela. Thiago, peraí. E aqui, mano, as portas verdes eu nunca vi, cara. Então, estranho, mano. A combinação dessa casa, né? Olha, a patente tem líquidos ali. E todas as portas verdes, tá? Aqui é outro quadro. Nenhuma é amarela, tudo verde. Um negócio aqui, ó. Cara, toma cuidado com o marimbondo. Olha lá, Thaís, em cima do cima é o marimbondo. Presta atenção, cara. Só no lugar. Então, eu já bato, eu já bato o olho. O que é isso? Não sei, cara. Se dental, uso veterinário. Ali, você vai ganhar um veneno de boi, alguma coisa, será que não? Vou pôr o marimbondo. É, pode ser. Tira deitando no marimbondo. Pensa essa porta aí. Puxa a mão, vê. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, vem casinha de marimbondo, ó. Nossa, cara. A casa do marimbondo. O casal furacão apresenta a casa do marimbondo. Aqui era a cozinha, ó. Ó. Não, 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 não. Pode ser. Pode ser. Provavelmente aqui era a cozinha. E aqui sai lá pra churrasqueira. Ó, vai estar trancada. Sim. É, se for realmente a história que ela nos passou verdade. Só nisso, né? Geralmente, pessoal, a gente já vem depois que a gente investiga tudo. Só que hoje a gente passou aqui primeiro, né, Thiago? Porque daí a gente vai pelos vizinhos e vai embora ali, né? É. Então, a gente tá filmando pra depois ele conversar com o vizinho pra perguntar realmente se aconteceu isso que foi passado pra nós, né? Se não for, depois a gente vai contar se tem alguma história ou não. Já tem que goza aqui, ó. E se tiver um cascavel? Aí pega só você. Tem um monitor de computador aí que eu vi. Ah, gente, já faz um monitor de cascavel aí. Cobrinha, tudo bem. Ah, velho. Segura aqui, velho. Nossa. O que é? Ah, não sei se é valor de bicho. Essa aqui tem uma parte de amplo de pulagem, né? Ah, mas... Olha, tem um monitor de televisão. Ah, tem um computador. É o computador. E o CPU. É a porta que caiu. Agora eu passo. É, não é qualquer pessoa que tinha computador em casa. Onde tem isso, Marimbola? Ai, meu Deus, Thiago. Cara, sai daqui dentro. Sai daqui dentro. Mostra ali. Olha ali, Thiago. Nossa senhora, sai, tá aí. Mostra lá, Thiago. Calma aí, sai daí. Olha o tamanho daquele caixa. O solo tá cheio. Eu vou tentar puxar um zoom pra vocês aí na edição. Mas olha lá, cara, tá empesteado. Mano, na hora que eu vi, tá aí... Meu Deus do céu. Que susto, Corezei. Olha, em cima de você tem um, hein? Vamos lá pro meu filho. Vamos lá pro lado de fora. Olha, galera, olha. Olha ali, olha. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui, Thaís. Por aqui, ó. Olha, tá bem ali. Caraca, mano. Mas a casinha é grandinha, ó. Sala, cozinha, banheiro e três quartos. Três quartos. Churrasqueira. Sim. Casinha é top, top, né? O que você acha? Cara, se for real o que foi passado pra gente, é triste. Então. Mas o porquê que ela vai tá abandonada assim, cara? Exatamente. O porquê, né? Tiago, vamos dar um pulinho ali no barracão e a gente já mostra o barracão também. Aqui do lado da casa tem um barracão. Na frente, na verdade, né? Isso. Vamos dar uma mostrada ali pra eles também? Vamos lá. Pessoal, ó, a casa tá ali embaixo. Mostra ali, Tiago. Isso, a casa é ali, pessoal, ó. Ali embaixo ali. E aqui, ó, tem o barracão. O barracão é grande, hein, Tiago? Sim. E parece que tem uma caixa d'água aí. Dá licença. Licença. Também já tá tudo destruído, né, Tiago? Tá. Tem que meter cobra assim dentro desse bagulho aí, assim, ó. Então, cara, esses sacos assim, ó. Muito tempo de mexer. Esses vidrinhos, será que era negócio de veneno? É. Será que essa caixa d'água tá cheia, Therese? Deixa eu ver aqui. Ah, tá vazia. Tá vazia? Não tem mexido, não? Parece que não. Não tem mexicano. Até amanhã. Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio? Tá. Tchau. Tá vazio? Tá vazio? Tá vazio? Tchau, tchau.